E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Crazy Walls e mano, mano, hoje eu quero cravar uma grande batalha aqui nesse minigame Eu quero, velho, mano, sério, mano, vamos ver se vai ter só lutas boas, beleza? Então mano, já conto com o like de vocês, ultimamente o feedback do canal tá dando uma caída, não sei o que tá acontecendo Então mano, apoiam o vídeo, por favor, tamo junto galera e vamos que vamos pra partida, pra partida, vamos que vamos pra partida Beleza galera, vai começar aqui a partida de Crazy Walls e mano do céu, vamos que vamos então tentar ganhar isso aqui E galera, eu quero muito conversar com vocês uma coisa enquanto eu dou uma mineradinha aqui, que é o que, mano? Sinceramente, cadê vocês, mano? Vocês, tipo, tão se esquecendo dos vídeos, de deixar o like no vídeo Mano, isso é muito desanimador galera, então mano, sério, eu peço muito apoio de vocês nos vídeos, tipo, com o like, com o comentário Sério, eu fico muito mais feliz quando vocês comentam, quando vocês dão o like, principalmente o like, velho Tipo, vocês não sabem a felicidade que isso me dá, velho, então mano, deixa um like nesse vídeo Não só nesse vídeo, mas em como todos os vídeos do canal, tipo, que eu posto e tal, mano, sério Me motiva muito o like de vocês, me motiva muito mais a continuar com o canal, trazer dois vídeos por dia Que pra quem não sabe, eu posto dois vídeos no dia, que é uma e meia da tarde e sete horas da noite Então mano, se você não sabe, agora sabe, né? Mas beleza, galera, eu preciso aqui atrás de ouro, né? Por quê? Porque eu só tenho sete E com sete ouros a gente não faz merda nenhuma E mano, é, com sete ouros a gente não vai fazer nada, galera Putz, eu não sei onde estão os outros baús nesse mapa, velho Então, moeu o rolê, vamos pra essas like blocks aqui, ver se a gente, putz, não tem nada mesmo Moeu, galera, moiado, bem moiado mesmo Mas é a vida, né? É a vida Fazer o quê? Vamos comprar aqui mesmo uma calça Nossa, uma bota, velho Não, eu vou comprar maçã dourada, eu quero que se dane Beleza, compro isso aqui também, compro isso aqui Compro isso aqui Boa, comprei tudo que dá vida, moleque Beleza, eu vou tentar ver se eu consigo catar mais redstone Porque redstone é bem útil pra gente, pessoal Porque, né? Redstone é a vilda, ok? Mas vamos coletar aqui um pouco de redstone Eu tenho um ouro, nenhum mais Por que que eu tô coletando redstone? Sou uma anta mesmo, beleza Aí dropa isso aqui Ó, a gente tem um peixe que ele te dá sharpness 1 e knockback 4 Então ele vai jogar o cara bem longe da gente Mas beleza, é, vamos que vamos Então, se encantar, né? É, se encantar, até espada, né? Vai ter que encantar Ah, não, espada eu vou comprar aqui, caramba Ô, louco, filho Se eu não tivesse nem esmeralda, eu parava de jogar isso aqui Mas beleza Cadê a mesa de encantamento? Tá aqui Beleza Best protection, será que é isso aí? Será que é uma proteção a mais isso aí? Não sei Mano, tá pegando best protection, vai Que que é isso, mano? Nossa Nossa, eu tô na merda, moleque Eu tô na merda Caraca, eu não tenho nada Sinceramente Beto, que que é isso? Eu não tenho nada mesmo, mano Ferrou muito o rolê, galera Mas ok, né? Vamos que vamos E tentar ganhar com isso aqui que a gente tem Galera, olha que eu abri aqui o muro verde Eu volto com vocês, beleza? Então, mano, já vai deixando seu like no vídeo Porque é muito, 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 muito importante E, galera, outra coisa, mano Outra coisa, outra coisa Minhas redes sociais são as inscrições Eu Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat A fanpage do canal Lembrando a vocês que o meu Twitter Meu Facebook, meu Instagram, meu Snapchat É tudo pessoal, beleza? Principalmente o Facebook lá É meu pessoal Então me adicionem Porque logo, logo vai dar 5 mil amigos E daí vocês vão poder me adicionar Só vão poder seguir Então aproveitem, beleza? E o Snapchat também, mano Me segue lá Porque é bem importante que eu posto umas fotinhas, né? Eu mando nudes Brincadeira Mas, mano, me adiciona lá que é bem importante, beleza? No meu Instagram também me segue Que eu posto umas fotinhas E no meu Twitter É importante que eu avise Se vai ter vídeo, se não vai ter vídeo Converso com vocês pra caramba lá Então segue nessas redes sociais Que eu vou ficar bem feliz, beleza? E a fanpage do canal Divulga os vídeos do canal, ok? Mas é isso, galera A hora que eu abrir aqui Eu volto com vocês Deixa o like no vídeo E vamos que vamos, mano Beleza, galera Vai começar aqui a partida de Crazy Walls E, mano Eu já vou comer esse aqui Minha maçã douradinha Porque ela tá bem dourada Bem tostadinha O cara ali com certeza Já vai comer a dele E... Beleza, tá? Abre, abre, abre Abre essa de alça aqui Que eu tô ficando puto Beleza, vamos matar esse cara aqui então Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos Matei, beleza? Mano, vamos comer outra maçã dourada aqui Já aproveita dele aqui Beleza, eu quero tacar isso aqui em mim E beleza, galera Cadê os outros? Cadê os outros? Oxê, cadê os outros? Tá aqui, eu tenho certeza que tem mais, velho Não é possível Aqui, ó, boa Ah, você não tá mexendo com todo mundo aqui, né, velho? Caraca, mata esse cara Matei, beleza? Corre daqui, corre daqui O que aconteceu? Ah, deu um machado ali Graças a Deus não aconteceu nada demais, né? Beleza Ó, isso aqui é bom Isso aqui é bom Acho que tem outros caras aqui, ó Calma aí, provavelmente Ou se não tiver, GG pra gente É, não tem Beleza, então o que a gente vai fazer, galera? Vou comprar Comprar Porque nós estamos tentando Brincadeira A gente tem que comprar Porque simplesmente a gente precisa de item Armor e weapon Beleza Isso aqui é espada Isso aqui é azul armadura Isso aqui é espada, galera Vão ver, vão ver, vão ver Bom, uma bota Ah, mas... Beleza, tá Dá pro gastar Uma bota boa Boa Sharpen the fire aspect É muito, muito bom Beleza Dropa uns itens horas aqui Ó, tem mais um capacete Quer dizer, mais uma... Mais um negócio Mas beleza Vem aqui Vai, 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 vai Beleza, um peitoral Boa, moleque Tamo forte, galera Tamo bem fortinho E tá Vamos dropar uns itens horas aqui Drop isso aqui Ahn... Pega tudo isso aqui Isso aqui você... Você tem que deixar aqui Isso aqui Tira isso aqui E tá Tamo forte demais, cara Caraca GG, mano Beleza Ahn... Preciso comer maçã dourada Ainda? Não, não preciso ainda não Beleza Tá Calma aí, galera A gente tem que saber jogar isso aqui, mano A gente agora tem que usar a cabeça A gente tá bem cheio de itens Eu vou tacar isso aqui E... E... E vou simplesmente também Tacar... Tacar nada Eu vou tacar acho que isso aqui Regeneração Pra gente meio que tiver um pouco de vida, né Mas não sei, tá Vamos ficar esperto, galera Simplesmente fica esperto Só isso, só isso E vai logo Abra aí o muro do caramba Vai Taca speed Quantos, quantos? Um minuto, beleza Taca isso aqui E taca isso aqui Beleza Vem aqui E bora, galera Bora, 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 bora Sem enrolação Ganhar desses caras, mano Abriu Ok Ok, ok, ok Vamos na correria pegar esse cara aqui Então Vem, vem Beleza Ok, ok Vem Ó, parça, ó Ó, parceirinho Ó, ó Não necessidade Não necessidade Sai daqui, sai daqui Beleza, beleza, beleza Tem um cara atrás Tem, tem um cara atrás Não tem não, não tem não Beleza Calma Ahn Ele também tinha fire aspect na espada Eu preciso da bússola Ok, vamos apontar essa bússola maldita aqui Caraca, o negócio tá frenético Falta mais dois, galera Falta dois players E provavelmente deve estar tretando Tomara que deixe tretando Porque daí A gente só vem empapar aqui Ué, tá tretando Boa, 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 boa Beleza Tampos aqui, tampos aqui Beleza Ó, ó, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Peguei, 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 peguei Sobrinha, peguei sobrinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mano, 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 mano Mano, morre Morre Não, 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 não Beleza Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma O cara joga bem pra caramba Calma isso aqui Beleza Ahn Regeneração Boa Taca lá, galera Não, não, tá aqui errado pra caramba, velho Puts, grila, mano O cara vai fugir muito hard Tá Bota essa calça aqui E beleza Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Cadê ele, cadê ele Tá ali, tá ali, tá ali Vem, vem, vem Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Pega esse cara aqui Bora, bora, galera Calma, 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 calma Come Beleza Ah, ok Bora, bora, bora Bora, galera Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Eu tenho ele, galera Eu e esse cara, velho Ele joga bem Ele sabe jogar Ele sabe jogar bem em pvp Ficar esperto com esse maldito milhante aqui Beleza, 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 beleza Matei Caraca Meu Deus, mano Nossa senhora Que negócio frenético Vamos pra próxima aqui E já deixa seu like, mano Mas beleza, galera Vai abrir aqui o muro verde Mano, tô em segunda partida aqui Na segundinha aqui Eu nem mostrei o minerando pra vocês Pra não ficar chato E beleza Bom, mano Vem um De lobo aqui Sei lá Por quê Mas, ok, né Vamos que vamos que se equipar Aqui, aqui, aqui Aqui E aqui Beleza É os itens que eu vou usar, galera Os itens que eu quero usar É esses aqui E tá Já vou comer minha maçã dourada E já vou espanar o meu lobinho Beleza É, mano Suave Você tá preparado para a guerra Beleza Vamos que vamos Tá A gente tem que ruxar, galera Só isso Só isso Só bonitinho Ruxar E ruxar, beleza Vamos pegar o cara aqui Já comeu maçã dourada Certeza Vamos bater ele aqui Vamos arrebentar o talão dele aqui E, e, e Matei Aí, travou Beleza Calma, deu uma travadinha Cliquei no Villar View sem querer Beleza Comi Protection 1 Pegou protection 1 Esse aqui Pegou Nossa, só uma anta Tinha pegado Mas beleza Tá Outro cara aqui Ixi, parça Esse aqui vai tomar umas Na cara Na cara não Na cabeça Que vai doer bastante Acho que deve ter doído Beleza Tem mais Tem mais Tem mais Será que tem mais Provavelmente não Beleza Então, o que eu vou fazer Eu vou comprar os itens aqui Tipo, armadura e espada Como sempre Vem aqui Aqui E tem mais cabeça Será? Não, não tem Beleza Aqui, 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 aqui Protection 1 Não, tem um break Então é um suave Beleza Então, bem de boa Isso aqui é muito bom Isso aqui Nossa, Sharpness 4 Caraca Eu vou encantar isso aqui Pra tentar pegar um protection 1 Vamos ver Um break Ah, pelo menos é melhor que o meu Beleza Joga isso aqui Joga isso aqui Joga isso, joga isso Joga isso Não gosto de arco Joga isso Beleza Tá Gente, não tem ouro Ou tem? Tem ouro Beleza Deixa eu vir aqui então E comprar maçã dourada Boa, galera Tamo bem 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 foda Bem foda Então, mano Agora é só esperar Abrir esse muro Vermelho E o cachorro tá me ajudando pra caramba É nóis, dog É nóis Tamo junto, moleque Fica sentadinho Parou Sentadinho É nóis Tamo junto Mas ok, galera A gente tá com um sharpness 4 na espada E vai abrir aqui Esse bang aqui Eu não tenho um arc Aqui que eu tô levando flecha E, mano Eu não gosto de flecha, galera Sei lá Tipo, sai no skyrores mesmo Arc e flecha É bem, tipo, de boa, né Cachorrinho Você tem que me proteger, velho Você, tipo, é o deus aqui Então, bora, mano Vamos aqui Vamos, abriu Abriu, boa Mano, tô com um sharpness 4, velho Não é possível que não vai tirar nada Ok, pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Vem, vem, vem Tem nem como Tem nem como Tem nem como Me tancar Matei, beleza Ok, come rápido, velho Só come rápido Boa, come rápido isso aqui Isso aqui Protection, protection, protection Esse aqui, boa Esse aqui é o P E ok, galera Bora, 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 bora Que eu tô no rush, velho Vamos que eu tô frenético Vem que eu tô frenético Vacilão, vem Vem, vacilão, vem Vem, parceirinho, vem Nossa, tô tirando muito esse cara Sinceridade Sinceridade mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Matei Boa Beleza Falta mais um Falta mais um Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos que vamos Vamos que vamos Tá ali na frente, galera Eu espero que ele não jogue tão bem Porque se ele jogar tão bem assim Vai ferrar pro P Vocês estão ligados Que o negócio quer ficar meio louco e tal E tudo mais Beleza, o cara tá tirando flecha pra caramba Mas o meu cachorro não vai deixar isso Beleza Calma, calma, calma Calma, calma Beleza, belezinha Belezinha Pera aí Aqui Aqui E aqui Tá Pera aí Cadê esses bichinhos dele? Tá tudo ali, né? Mano, ele tá matando o meu cachorro Eu não acredito Sério Ah não, velho Sério, 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 sério É sério Calma, calma, calma Beleza Toma Beleza Ok Começa aqui Ahn Vamos lá, galera Esse cara aqui tá aguentando bastante Ele joga bem Ele sabe jogar É sinceridade mesmo Ele sabe jogar Boa, beleza Calma Mano, que cara chato, velho Mano, mano Hora de ser chato Filha de uma mãe Morre, morre, morre Matei Uou Cinco kills Caraca Boa, moleque Ganhamos, mano Deixa o like Duas partidas Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Se gostaram mais ainda Favoritem o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Caso não for inscrito E, mano, mandem um canal pra todo mundo Pra gente chegar à meta de 100 mil inscritos Que eu vou ficar muito feliz, beleza? É nóis Falou